Olá pessoal, eu sou Cristina Blom. Estou aqui para apresentar uma matéria para vocês com a Fundação Pessoas Desaparecidas Brasil e Holanda. Estou aqui com o Flauzinho. O Flauzinho vem de Araraguara. A mãe dele faleceu aos 15 anos de idade por ter problemas psicológicos e um motivo verdadeiro foi álcool e drogas. Depois o Flauzinho foi retirado de casa e foi levado para uma creche, onde ele foi adotado para a Holanda com 2 anos e meio de idade. Temos muito poucas informações, mas nós sabemos que ele não está à procura da mãe, porque a mãe já faleceu, mas ele quer muito encontrar com a sua família biológica, com primos, com tios, com toda a família. E nós temos aqui uma foto. O nome da mãe de Flauzinho é Elisângela. O Flauzinho nasceu no dia 24 de janeiro de 1995 em Araraguara, no Brasil. Procura desesperadamente por sua família biológica. Muito obrigada. Ele está aqui porque ele está procurando pela irmã biológica e por seu pai. Deus Todo-Poderoso, Tu és o Criador dos céus e da terra. Foi o Senhor que nos formou, foi o Senhor que nos fez. O Senhor nos conhece. Antes que nos formássemos no ventre da nossa mãe. E a Ti nós recorremos. A Ti eu recorro junto com esses que têm as mãos unidas. Para Te pedir luz para o caminho. Para Te pedir a bênção nesta busca. O Senhor nos diz que se buscarmos o Senhor, nós o acharemos. Isso me traz ânimo e esperança. Quando nós buscamos os nossos pais, nós também o acharemos. Que estes que buscam os seus pais biológicos, que têm um sentimento que os faz voltar às suas raízes, possam encontrá-los. Deus, que estas cenas, quando forem transmitidas pelos meios de comunicação, possam encontrar a mãe, o pai, quem sabe os irmãos, e trazer consolo a estes corações. Por isso, eu te peço que com o Teu Espírito, desde já, o Senhor console estas vidas. Console estes corações. Eu te peço, em nome daquele que é digno, em nome de Jesus. Amém. 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 O que é isso aí? Onde nós estamos apresentando uma matéria sobre as crianças Adoptadas pelas famílias holandesas Que hoje estão aqui justamente para procurar Você, você que é pai, você que é mãe Que tem o seu filho, que foi adotado por alguma família holandesa Nós estamos com um sonho Queremos vocês de volta Eu quero a minha família de volta Todas as crianças que estão aqui estão procurando por vocês Nos ajude, é um apelo Tchau, beijos e pacíficos